Faz, se você fazer isso no Cuphead, você é noob. Beleza. Então, se você faz isso no Cuphead, você é noob. Parte 1 Levar dano do ataque da batata Levar dano pro choro da cebola Morrer na fase dos vegetais, faltando pouco pra vencer Levar dano na primeira transformação da bolinha azul Tentar fazer os 3 parry e errar Morrer pra lápide Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever pra parte 2